Pessoa boa, né, meu? Tá esportiva dele? E é pedido que realiza, tá? Não é qualquer um. Esse pedido tem que ser coisa do outro mundo, que você não consegue. Não, te acende a luz aí, por favor. O cara não teve par-play aqui na mesa. Já vou baixo. Não teve, não teve. Que senhora... Escolheram o lado aí? Porque eu vou cortar. Acordou? Já tinha escolhido. Já escolheu? Achei que já tinha cortado, faz tempo. Escolheram? Vou cortar, hein. Vai lá, mano. Eu criei o outro. Pode ser, um mais pra cá? Hum, deve estar bom isso aí. Nossa, ótimo! Só o cliente sorvete. Tem todas as calorias, mais um pouco aí. Nossa, Vivian! Nossa, Vivian! Você tá aqui todo o food and Gordy mesmo. O primeiro pedaço... Hum, peraí. Vai pra duas pessoas muito importantes, que é de as mais... Olha, até a gente fica tímida, se falando assim. Ô, Paulinho, vem aqui receber o suborno, Paulinho. Vamos fazer o arco. Eu posso rir. Há, rá, rá, rá... Eu sou seu corpo, amor, meu amor. Aproveita o meu bairro. Aproveita o meu bairro. Aproveita o meu bairro. Eu não sabia que estava dado. O Paulo... realmente era pra você que me deu emprego. Ela foi esperta, ela dividiu o primeiro peito